Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então o melhor do que nada é do cabelo que eu quiser Ei, mas pega aí, eu sou esporro da grande, busca a gente aí Não é hora pra chorar Porém não é pecado se eu falar de amor Visão voltou, sentimento, seja ele em corpo Ei, eu quero ir, se quiser também pode vir E escuta meu coração, que praxe, que isso é fácil, graça por baixo Ei, mas pega aí, eu sou esporro da grande, muita gente aí Não é hora pra chorar Ei, galera divertam pra pensar Forte abraço, tio Aquele abraço, velho, mano Aquele abraço, tio Chupa, Renatão, perdeu, trouxa Perdeu, Renatão Se fodeu, Renatão Se fodeu, Renatão Chupa, Renatão Aquele abraço, Renatão Aquele abraço, Renatão Se acaso você diz Me sonhou um dia em ser feliz Vê se fala certo Vai, chupa, Renatão Vai, chupa, Renatão Coloca nessa! Vga pra ser, no 76! Joga vem no 76! Regamete, do 76! Aí Anadog, que fudeu? Nané! Em pra ser testa mental! Deve ser testa mental!